Ué, meus amigos, o Bafuncio andava meio preocupado com a situação. É, andava bastante preocupado. Ele soltava os pôs, ele não tinha cheiro e nem fazia barulho. Esgaçava o treco lá, o furico lá, e não escutava barulho e não sentia. Aí resolveu ir no doutor, né, disse, ó, seu doutor, eu tô assim, ó. O doutor recebeu ele assim, meio com cara de nojo, né. E disse, ó, doutor, tô assim, não fede nem faz barulho. Agora mesmo ainda larguei-lhe um ali na entrada da porta. Não se escutou nada. Aí o doutor deu uma receita pra ele, mandou ele voltar lá dali uns quinze dias, por aí. Eu olhei, doutor, e aí, como é que está, seu pô? Deu uma melhorada. Agora tem barulho. Mas não fede. Aí o doutor se pôs, então, já tá meio caminho andado. Já que curemos a tua surdez, agora vamos tratar essa tua sinusite relaxada. Então, já tá meio caminho e aí, 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 já tá meio 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 e aí, Obrigado.